Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje vai ser uma receita de uma cola para artesanato caseira. Vamos precisar de uma xícara de água, duas colheres de sopa de polvilho e uma colher de sopa de vinagre. Bom gente, a minha xícara que eu estou usando é de 240 ml. Para quem não sabe, polvilho é essa massinha aqui que é usada para fazer aqueles pãozinhos de queijo. Eu estou usando a doce, mas vocês podem estar usando a azeda também, que dá certo do mesmo jeito, tá bom gente? Vamos pegar aqui uma panela e vamos acrescentar aqui a água. Vou colocar aqui a água. Acrescentei aqui a água. Vamos acrescentar o polvilho. E vamos dissolver. Depois de dissolver bem, a gente vai acrescentar aqui o vinagre. Acrescentei o vinagre. Agora a gente vai levar no fogo até formar um migal, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ligar aqui o fogo. E agora vou... Tá mexendo. Vocês vão mexer sem parar, tá bom gente? Para não empelotar tudo. Vai mexer até formar um migal. Olha, a gente já está formando um migal. E aqui quando ele estiver bem transparente, a gente desliga, tá bom? Olha, fica bem consistente. Tá vendo gente, olha. Esse é o ponto da cola. Quando ela estiver assim, vocês podem tirar do fogo, tá bom? Vou até desligar aqui o meu fogo. Desliguei aqui, olha. Quando ela estiver bem transparente assim, gente, olha. E estiver desgrudando assim da panela, aí vocês desligam, tá bom? Agora aqui eu vou deixar esfriar e depois vão transferir para um potinho com tampa, tá bom? Bom gente, aqui minha cola já está fria. E agora eu vou transferir para um potinho com tampa. Ó, para mostrar para vocês, ó como essa cola gruda. Gente, ela gruda demais essa cola. Ela é muito boa, muito boa para artesanato mesmo. Então, gente, eu vou transferir aqui com um potinho, tá bom? Com tampa. Bom gente, já transferi minha cola aqui para um potinho com tampa. Olha como essa cola gruda, gente. Ela gruda demais. É muito boa para artesanato essa cola, tá bom gente? Bom, a durabilidade dela, gente, é de mais ou menos uma semana guardada na geladeira, tá bom? Então, quando vocês forem fazer essa cola, faça na quantidade de você usar, porque senão ela arruina. Então, ela fica mais ou menos uma semana guardada na geladeira. Quando você for usar, você tira um pouco, bota em outra vasilha, usa e deixa essa daqui guardada, tá bom? Para não azedar. Não deixe fora da geladeira, gente. Não deixe. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa aquele joinha e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom gente?